Fala família, tudo bom? Mais um Sepulveda responde e vou responder aqui a pergunta do Gustavo Assis Uma pergunta muito relevante que chegou hoje mesmo, hoje, dia 2 de abril, tá? E aí não vou confundir com 29 de abril que eu falei no último vídeo que eu gravei em março Vamos lá, que eu gravei 29 de março Vamos lá Tio Chico, boa noite Me chamo Gustavo, tenho 20 anos, sou de Vitória da Conquista, aqui na Bahia mesmo Há 4 meses atrás surgiu a oportunidade de comprar uma Pop 100 usada Eu não tinha o dinheiro todo, já que é o meu primeiro ano de carteira assinada Estava começando uma reserva, mas como era de interesse da empresa que eu tivesse uma moto Pra fazer atendimentos externos Trabalho com informática aqui na cidade A empresa pagou o valor à vista de 3.700 reais A moto estava em perfeito estado de conservação Óleo trocado, eu acho que ele colocou aqui a cada mil quilômetros e tal E descontar do meu salário um valor que fosse tranquilo pra pagar Amo a minha empresa Muito legal, Gustavo, essa valorização que a empresa tem tanto com o funcionário E o funcionário pra com a empresa Muito legal, parabéns pra sua empresa Uma pena que você não colocou aqui o nome da empresa Senão eu faria questão de mencionar aqui no vídeo Enfim, peguei a moto e estava muito empolgado Entretanto, é a minha primeira moto E não me atentei pro seguro Vacilei muito Infelizmente, no último dia 21 de março Minha moto estava estacionada na rua E quando voltei para buscar Havia sido furtado A polícia não me deixou tão esperançoso Já que na rua não há monitoramento por câmeras Nem testemunhas Bola pra frente Fico triste Mas infelizmente estamos sujeitos a isso E não me guardei o suficiente Queria me organizar a voltar com uma motinha Até o ano que vem Uma opção seria entrar em um consórcio da Suzuki E pegar um ADK No caso, Raul Ju E pegar um ADK 150 Baseado nas suas dicas E nos juros da Raul Ju Que são bem menores que o da Honda Como estou pagando a outra moto Até novembro ainda Não vou ter como juntar Pra dar um lance muito grande A curto prazo Sou bem inexperiente nessa questão de consórcios Outra opção seria tentar pegar Pegar uma outra moto usada Usando dinheiro de empréstimo Ou coisa do tipo Ou então Comprar uma rifa no final e torcer Valeu, Gustavo Mesmo estando nessa maré de azar Existe alguma outra opção Que eu não enxerguei? O que você me indica? Seus vídeos me ajudaram muito No começo da vida de motociclista Logo que entrei na autoescola Sucesso Se ler Gostaria muito de uma luz De alguém mais experiente E quando puder Reforça pra galera do canal A importância do seguro E de equipamentos de segurança Experiência própria Tamo junto, pai Como o pessoal da Bahia aqui fala Tamo junto, pai Então, Gustavo Gostei muito Muito interessante E tem tudo a ver aí Com o tema que eu tô levantando Aqui nesse vídeo Que é a importância do seguro Nas motocicletas Mas antes de falar E responder aqui ao Gustavo Eu queria dar uma Uma reforçada aqui pra vocês Sobre a rifa Da MT-07 Até o dia 12 de abril Essa rifa Será finalizada A venda Da rifa Será finalizada Tá, pessoal? Não é que o sorteio Será no dia 12 O sorteio tá lá no site Eu vou ter que olhar aqui Pra saber qual o dia do sorteio Mas eu acredito que seja Cinco dias depois do dia 12 Entre 17 e 18, tá? De abril Porque tem que valer esse tempo Pra compensar aí Boleto, pagamento Todo o pessoal que pagou Precisa desses cinco dias úteis Pra que compense, tá? Então não sei se vai ser 18, 20 Tá lá no site A data direitinha Que eu não me lembro aqui Então até o dia 12 de abril A MT-07 será rifada Não vai ter prorrogação A meta foi batida Meta de 500 cotas Foi batida Tudo bonitinho Demorou pra caramba Mas valeu a pena Fica aqui meu agradecimento A todos vocês Que participaram Todos vocês Que confiam Todos vocês Que compram as minhas rifas Pelo carinho Que vocês têm por mim Muito obrigado mesmo Eu sou muito grato Eu fico muito feliz E cada vez mais Eu vou poder ter a oportunidade De colocar mais motos Num valor legal Então quanto mais gente Comprar rifa Mais legal Eu vou poder colocar A quantidade de moto Num preço interessante Num preço justo Que não fique pesado Pra ninguém E que eu possa colocar Motos interessantes Motos de baixa De média De alta cilindrada Mas eu preciso Que essas rifas Elas girem mais rápido Tá bom? Mas fica aqui O meu agradecimento A todo mundo Que participou Da rifa da MT-07 E lembrando Além da rifa Da MT-07 Tem a rifa De uma scooter E o projeto E o projeto do motoca Que é o projeto Cruzando fronteiras A gente vai pra Patagônia Pra quem acha Que o projeto Não tá rolando Tá sim Só que a gente Tá esperando vender Todas as cotas Bater a meta E colocar essa moto Na rifa Pra gente poder comprar A tão querida E sonhada Royal Enfield Himalayan E a gente precisa Dessa grana Sem essa grana Não tem como a gente Tocar pra frente O projeto com as motos Porque a gente já conseguiu Patrocinador Pra equipamento da moto A gente tá aí Buscando outros patrocinadores Tem muito patrocinador Querendo Mas a gente precisa Comprar a moto Zero quilômetro Seguindo aí A nossa proposta Pra isso A gente precisa Da ajuda de vocês Pra que a gente faça aí A rifa acontecer A rifa de uma moto 1981 37 mil quilômetros rodados A moto com 37 anos A moto toda bonitinha Até o final de abril Essa moto Eu acredito que Eu já vou estar Mostrando ela por completo Já vou levar na pintura As peças estão chegando As peças dela Então assim Vocês vão ver a moto Vocês vão ver novamente a moto Porque eu mostrei rapidamente Mas vocês vão ver agora Ela toda operacional Assim como tá A CB450 Tá bom Além dessa rifa Da CB400 Tem a rifa Do kit motovlog Que é uma rifa Que tá um sucesso Dez reais É um kit que vem com tudo Capacete Luva Jaqueta Tudo de primeira Da marca X11 E uma câmera excelente Que é a mesma câmera Que eu uso aqui no canal Que é uma SJCAM S7 Star Tá SJ7 Star É uma câmera maravilhosa Que pega 1080p a 60 frames por segundo 4K Eu não uso 4K Tá Mas é uma câmera excelente E vai junto com o microfone Da DudaCell Que é o melhor microfone Pra essa câmera Que é o mesmo microfone Que eu tô usando Tá Aqueles problemas que eu tive lá No início Quando eu comprei a câmera Acabaram Quando eu comprei O microfone do DudaCell Que é excelente Hoje é referência Para os motovloggers O DudaCell E quem quiser Comprar microfone Lá no DudaCell Vai lá no site dele Que eu acho que é DudaCell Com dois L no final .com.br Tá bom Que mais Se você quiser acompanhar Todas as minhas rifas Acessa lá ChicoCepulveda.com.br É muito importante Que todo mundo participe Pra que eu possa colocar Mais e mais motos A preço justo Aqui pra todo mundo Participar dessa Dessa rifa divertida Tá bom Vamos lá Gustavo Seguinte Fiquei triste Com essa sua mensagem Que você batalhou Tanto pra comprar Sua moto A empresa foi tão legal Com você Ajudando você A pagar a moto Claro que era do interesse Da empresa Mas nem toda empresa Faz isso E gostei muito Da sua postura Em ser leal Fiel com a empresa E agradecido O que que eu posso Te dizer de antemão Realmente você vacilou Muito em não ter Colocado um seguro Na moto E aí galera Fica aqui Minha dica Coloquem seguro Na moto Existem várias modalidades De seguro Existe seguro total Que é o seguro De perda Roubo Desculpa É furto Roubo E danos Na motocicleta Eu não sou especialista Em seguro É entrar em contato Com essa corretora Fazer as cotações E fazer o seguro Da sua motocicleta Todo tipo de motocicleta Existem seguradoras Existem seguradoras Existem seguradoras Existem seguradoras Que são especializadas Em motos de alta cilindrada Então tem E tem vários tipos De valores Eu não vou citar Aqui em detalhes Porque depois vai vir Um especialista Aqui no canal Explicar tudo Como é que é feito Quais são as modalidades Então eu prefiro Muito mais entrar Nesse detalhe Mas o que eu quero dizer A importância Da gente que roda De moto Moto é um veículo Que pode cair Muito facilmente Que pode ser roubado Muito facilmente Então a gente Como aconteceu com o Gustavo Infelizmente Então a gente precisa Ter seguro Eu acho que até É mais importante Ter seguro na moto Do que num carro Eu sei que em muitos casos O seguro de moto É inviável É muito caro Mas é porque a gente Às vezes Quando a gente vai Na seguradora A gente é muito mal Atendido Ou mal A corretora Ela não sabe Identificar o perfil Ideal Para cada pessoa Tem corretora Que consegue Segurador através De rastreador Que sai muito mais Barato Mas aí você não tem A cobertura Por exemplo Por danos E também não tem Cobertura Se a moto Perder a moto Vai ter que tentar Rastrear a moto E pegar a moto Existem outras Seguradoras Que conseguem A pólice De seguro Completo Da motocicleta A moto Ela é Segurada De furto Roubo E danos No caso Quando eu sofri Acidente na sitcom Eu ainda não tinha Colocado seguro Na moto Erro meu Mole meu Porque acabei Caindo com a moto Vou ter que arcar Com toda a manutenção Da moto Troca de carenagem Vocês vão ver em breve Quando eu for lá Na Mega Motos Deixar a moto Eu vou mostrar Tudo para vocês Todo o BO Que rolou na moto Tudo que eu vou ter Que trocar E quanto é Que vai ficar isso Eu não vou deixar Barato não Eu vou mostrar Tudo para vocês Inclusive O tempo Que eu vou levar Para poder esperar Essas peças chegarem Aí a gente vai ter Uma noção aí De como é que Trabalha a DAFRA É E para mim Não tem essa não Eu vou mostrar A Vera Tá pessoal Sendo que Eu vou deixar claro Algumas coisas Também tem a questão Das peças Que não estão em estoque Enfim A gente vai ver isso aí Mas eu acabei Tendo que arcar Com esse problema E esse custo Porque a minha moto Não estava segurada Eu não tinha um seguro Para danos Então se eu tivesse Caído de moto E eu com seguro Então era só pagar A franquia Para quem não sabe O que é franquia A seguradora Ela cobra um valor Para que você possa Consertar Ou no caso de Perda total A moto Você reaver Ter o dinheiro de volta De acordo com a tabela FIP Tá E se você caiu Danificou a moto Quebrou alguma coisa Ou várias coisas Esse valor De franquia É um valor Que vai cobrir As despesas de conserto Vou dar um exemplo Eu caí com a minha sitcom Exemplo E eu estou assegurado Por danos Caiu Quebrou A carenagem Arranhou a parte de baixo Quebrou o farol Todo o valor Deu 5 mil reais Sendo que a franquia O valor na loja Tá Mas a franquia Da seguradora Me cobra 1.500 reais Então vale a pena Eu pago 1.500 Para a seguradora E a seguradora Arca com toda A manutenção da moto Tá bom Agora existem Franquias Que são realmente Inviáveis Por exemplo Vou dar outro exemplo Aí eu estou Numa outra Modalidade O que quer que seja Na auto seguradora Aí eu caio Com a sitcom E aí a minha franquia É de 1.500 reais Eu tenho que pagar 1.500 reais Para consertar Mas aí quebrou Um retrovisor E arranhou uma carenagem Que no total Vai dar 600 reais Não vale a pena Eu pagar 1.500 reais Sendo que eu mesmo Posso pagar os 600 reais E consertar a moto É mais ou menos Assim que funciona O sistema de franquia Mas eu estou falando De forma muito rasa E muito rápida Aqui A gente vai aprofundar Mais com o especialista Que vai ser o nosso Patrocinador aqui do canal Tá E enfim Vale a pena fazer Todo e qualquer tipo De esforço e cotação Para que quando você Compra motocicleta Sendo zero Ou usada Você coloque no seguro Para que você não tenha Esse tipo de problema Aí como O Gustavo teve Ele acabou comprando A moto Em prestação Continua pagando A moto Mas aí O problema A moto foi furtada Ele não tinha seguro E aí Ele continua pagando A moto Mas ele não tem mais a moto Se ele tivesse Pelo menos aí Asegurado Ele teria que pagar Uma franquia Às vezes Acho que nem precisa Pagar a franquia Eu não sei muito bem Como é isso A gente vai tirar dúvida Com a corretora Mas aí você vai receber O valor referente A moto inteira Então Você vai Vai ter aí O valor de acordo Com a tabela FIP Então ele vai receber Então o que ele poderia ter feito Receber o valor Pagava o que faltava E com o restante Ele podia comprar Uma outra moto Dar a entrada O que quer que seja Então é muito importante Que você tenha seguro Além disso Existem modalidades de seguro Para terceiros Ou seja Se você bateu Em algum veículo E aí você vai ter que Também Consertar esse outro veículo Então o seguro Cobre o outro veículo Então tem várias modalidades De seguro Tem vários preços E são acessíveis É acessível Para todo mundo Galera Para quem trabalha De motoboy Motofretista É importante Que você Que tenha Sua moto De trabalho Assim como O Gustavo Tem uma moto Que é Ganha-Pão É importante Que você tenha Então na hora De comprar um veículo Você tem sim Que pensar E colocar na ponta Do lápis Também O valor do seguro Independente Da cilindrada Que você tem Se você tem uma moto De baixa cilindrada De média De alta É importante É importante Que você Também Calcule O valor De seguro E aí O valor De seguro Muitos inscritos Perguntam Pode o Chico Qual o valor De seguro Dessa moto Isso varia Isso não é Uma coisa fixa O seguro A seguradora Quando ela faz O levantamento De preços Ela faz aí Ela tem uma equação Que muita coisa Está em jogo Local onde você mora Local onde você estaciona Se você usa Para trabalho Ou não Ou só para deslocamento Se você vai Se o lugar Onde você estaciona A moto No seu trabalho Tem segurança É fechado Enfim É muita coisa Sua idade Se você é casado Você tem filhos Então tem muita coisa Envolvida Inclusive se você tem Algum problema Com SPC Será Enfim Também Isso não é um limitador Tá pessoal Eu estou falando aqui Muito superficialmente Então Eu vou trazer aqui Um especialista Que vai explicar Absolutamente Tudo E eles Além disso Vai ter o contato Dessa corretora Do Whatsapp Então Todos os meus inscritos Que quiserem tirar dúvida E fazer o seguro Não é só tirar dúvida Não Então se você quiser Fazer o seguro Você vai fazer Pelo Whatsapp Lá Eles vão orientar Você vai acessar um link E vai fazer o seguro Vai agendar Isso o país inteiro Vai agendar Com a pessoa lá Da seguradora A pessoa vai fazer A avaliação E fechar o seguro Além disso Essa mesma seguradora Também tem consórcio Então é uma parceria Muito legal Que vai abrir Muita oportunidade Para muita gente Poder adquirir A sua moto E tirar dúvida No seu caso Gustavo Minha sugestão É a seguinte Além de dizer Para você Na próxima vez Na próxima motocicleta Você sim Colocar um seguro Colocar o seguro Imediatamente Públia editorial Mas eu faço questão Falando duas rodas Vamos estar lá Vamos estar lá Com nossos patrocinadores Bonitinho E a gente quer rodar lá E fazemos questão De estar lá no stand Da Hauju Mas vocês tem que convidar a gente Pô Se liga Hauju Patrocina a gente Patrocina aqui o canal Então Gustavo Vai lá no site Vai lá no site da Hauju Eu não sei se é Hauju Brasil Enfim Eu vou deixar aqui na descrição O link Você vai lá E eles tem um financiamento Lá direto Então lá você vai Simular Todo o financiamento Da sua DK Da Chopper Da Linde Das motos que eles tem E aí minha sugestão Vai lá Faz o seguro Direto com eles Bota todo o seu cadastro Bonitinho E eles vão responder E vão fechar Tudo bonitinho com você Tá Eu não sei se eles vão direcionar Para uma concessionária Eu não sei como é que eles vão fazer isso Mas lá diretamente no site Eles tem como Fechar o seguro O consórcio com vocês Inclusive Eles estavam com a promoção massa Que eu não sei agora Se é isso mesmo Eles estavam dando Não sei quanto tempo de graça Ou você pagava O consórcio depois Eu não sei como é que era Tá E essa promoção Acho que não tem mais Mas era lá no site deles Então Você que está querendo O consórcio De uma Hauju E realmente os juros São baixos São mais baixos Do que o da Honda Entra lá Porque eles estão sempre Botando promoção Tá É sério E vale a pena Eu já deixei claro aqui Eu sou realmente Um motivador Das motos chinesas Da Hauju São motos em excelência Tá Isso eu garanto Eu tenho grupos De whatsapp Dessas motocicletas Tem muita gente Que já rodou Muito com essa moto O pessoal lá Sabe Tá aqui na descrição Os grupos de whatsapp O pessoal já conhece A moto de trás pra frente Já sabe os problemas As coisas boas E as coisas ruins Mas tenham certeza Mas tenham certeza A moto é de qualidade E vale muito a pena Então vai lá Gustavo No site da Hauju Faz essa simulação De financiamento Vê se entra no teu bolso Se encaixa Se dá tudo certinho Se você conseguir Qualizar Equilibrar O pagamento Dessa parcela Com o pagamento Da parcela Que você está Sendo descontado Todo mês Da empresa Da moto Que você perdeu E que infelizmente Você não botou seguro E as suas contas Os seus boletos mensais A sua receita E o que você vai ter Pra pagar todo mês Cara Faz isso Entra no consórcio Vai pagando Entra logo Vai pagando Quando você chegar Em novembro Você termina De pagar A moto Que você pegou O empréstimo Que você pegou Na empresa E aí você vai Pegar um outro Empréstimo Com a empresa Se possível Se você puder Guardar melhor Pra você não Entrar em dívida Mas enfim Se não tem jeito Você pega um outro Empréstimo Com a empresa Pra dar o lance E até lá Você já pagou Pelo menos Uns seis meses De consórcio E aí você vai Poder dar um lance Aí legal Acho que não precisa Dar um lance Tão grande Você pode pegar Um empréstimo menor Com a empresa E dar um lance Legal Começa com um lance De dois mil reais Pega um empréstimo De dois mil De mil e quinhentos De dois mil reais E dá um lance Pra ver Quem sabe você consegue Tirar entre dezembro E janeiro Então essa é a minha sugestão Paciência E caldo de galinha Então toma aí Uma sopinha Caldo de galinha Muita paciência Vai pagando Devagar E se não tiver condição Eu digo Pega essa grana E aplica Vai num banco Bota na poupança Bota numa aplicação legal Vai lá no teu banco Converse com o gerente Eu sei que muita gente Vai brigar comigo Não, não fala com o gerente Enfim Mas guarda em algum lugar Pega esse dinheiro Guarda Se você botar na poupança Não rende muito Mas pelo menos Tá lá rendendo alguma coisa Eu não vou ficar indicando Aqui qual a melhor aplicação E aí tá cheio de empresa Querendo tirar seu dinheiro E ensinar qual a melhor aplicação Mas o que eu posso dizer É Se você não tem tanta grana Assim pra entrar no consórcio Guarda esse dinheiro Pega esse dinheiro E guarda E vai guardando Quando você chegar Lá no final do ano Aí você vai tentar Entrar num consórcio Ou você vai tentar Fazer um financiamento Mas a minha sugestão agora É que você Pega essa grana Quer dizer Pega a grana não Entra no consórcio Vai pagando aos pouquinhos Tentar equalizar Com o que você já tá pagando Que já tá sendo descontado Seu salário Quando você chegar No final do ano Você pega um empréstimo Legal Não muito alto Dá o lance Você vai pegar uma moto Zero quilômetro Não pega a moto agora usada Tá Espera Tenta pagar Faz o consórcio Tenta pegar um consórcio Aí numa parcela Bem baixinha Bem legal Vai lá no site da Hauju Dá uma olhada Eu acho a sugestão Que você mesmo deu Da DK150 Excelente Se joga Tá bom Mas Eu quero deixar Que os meus inscritos aqui Claro A comunidade Que deixa aqui os comentários Vão ajudar o Gustavo E eu sei que cada um de vocês Vai dar uma sugestão Então de acordo com tudo isso Que eu falei Até mesmo na grana Aplicar O que que faz Só não vamos Falar coisas muito complexas Tá pessoal Inventar aplicações Esdrúxulas Ou coisas muito complexas Porque nós aqui Não somos um canal De economia E o pessoal Não é especialista Então tem que ser Uma coisa mais prática Para que o Gustavo Ele possa fazer De forma mais simples Mas também Vamos dar sugestões Plausíveis Fatíveis Coisas que deem Para o Gustavo Fazer Tá bom Então eu sei Que cada um de vocês Aqui é um É um motociclista Que quer compartilhar Informação A gente é uma comunidade E aqui é o sucesso Do canal Que todo mundo participa E todo mundo se ajuda Tá bom Então deixa aqui o comentário Vamos ajudar o Gustavo Para que ele possa Fazer a escolha certa Tá certo Gustavo Eu espero ter ajudado Tanto a você Quanto a outros Que também podem estar Passando pela mesma situação Ou que tenham a mesma dúvida Então vamos lá Consórcio Vai no site da HowDew Vê lá um consórcio Faz a simulação Se tiver até como Fechar lá Fecha Vê uma parcela legal Um valor legal Vai pagando Vai tendo paciência Quando chegar no final do ano Quitou a sua dívida Com a empresa Vê se a empresa Consegue renovar Um outro empréstimo Menor E aí você dá lance Na sua moto E consegue tirar Entre dezembro E janeiro Tá certo Essa é a minha sugestão Mas eu tenho certeza Que os meus inscritos Darão várias Tá bom galera Deixa aqui nos comentários E para fechar Eu quero pedir Para todos vocês Aqui Deixarem Nesse link Aqui Nesse endereço De e-mail Fale com Arroba Chico Sepulveda Deixem todas as suas Perguntas e dúvidas Sobre seguros Tá Tudo quanto é tipo De dúvida Pergunta Tudo Tudo Absolutamente tudo Manda para cá Não manda a hashtag Sepulveda responde não Tá galera Coloca aqui nesse e-mail Porque esse e-mail As dúvidas de todo mundo Eu vou mandar Diretamente para o meu parceiro Para a corretora Que vai patrocinar aqui o canal A gente vai pegar Essas perguntas E nós vamos fazer Um vídeo específico Respondendo a todas as dúvidas Dos meus inscritos Tá bom Vai ser um vídeo Muito elucidativo Muito esclarecedor Porque a gente vai ter Uma noção De como é que funciona A questão do seguro As pegadinhas O que é melhor O que não é Rastreador é bom Ou não é Que tipo de seguro É melhor para Tal tipo de categoria Precisa ter nome limpo Não precisa Então coloca Aqui nesse e-mail Todas as dúvidas Que vocês têm Eu vou fazer um vídeo Específico Com o patrocinador Aqui do canal Com a seguradora E a gente vai falar E vai tirar todas as dúvidas Tá bom Então manda logo Porque eu já vou começar A pegar essas perguntas E vou mandar Para o pessoal da corretora Para eles poderem Selecionar Essas perguntas E fazer a resposta E a gente Tacar o pau no carrinho E fazer logo esse vídeo Esse mês Tá galera Esse mês ainda Tá certo E fechando tudo Não esquece Até dia 12 de abril Vai rolar a rifa Da MT07 Não tem prorrogação Não tem mimimi Já bateu a meta Beleza Corre 80 reais a rifa Quem não comprou Não tem prorrogação Beleza galera A moto tem 23 mil quilômetros 2015 Não tem ABS A moto é zera Nova Padrão tio Chico Toda bonitinha Rola só na maciota Só fica rodando na maciota Tudo belezinha Tá certo Então eu conto com vocês Quem não comprou Aproveita Corre Não tem prorrogação Eu sei que muita gente Deixa de última hora Ah eu vou ver se realmente Vai rolar E aí quando chega Perdeu a oportunidade Tá então Se liga Tá bom E além disso Tem lá O kit moto vlog É por 10 conto Tá com essa câmera Excelente que eu uso Aqui no canal Tá bom Um beijo pra vocês Até amanhã E independente Se você vai clicar No sininho Esse maldito sininho E se você vai clicar No joinha Saiba Todos os dias Às 7 horas da manhã Tem vídeo aqui no canal Então se você não receber Uma notificação do YouTube Todo dia tem vídeo aqui Tio Chico aqui Beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho